Sinto muito tempo, mas não pode ser Ouro vem de asana Se tem, 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 tem Que cego é uma pior hora Só amanhã, amanhã E a gente chamou de outras coisas Minha mãe não tomou enquanto eu vou te dar Sou filho, tenho minha casa pra olhar Sou filho, tenho minha casa pra olhar